Fala rapaziada, quem fala é o Garibão mano, hoje eu vou trazer pra vocês cara mais um vídeo insano aqui no canal, beleza mano E nesse dia eu vou trazer mano um vídeo aqui fazendo um combo, não é nem fazendo, mas mostrando pra vocês em si Um novo combo aqui tá cara, que é um combo aqui com Dark, Spike Tirent e Death Step tá Faz um tempo aqui que eu não trazia combo de Death, aliás de Spike Tirent que usava ele né Mas deixa eu estar trazendo hoje, lembrando que os pontos vai ser na Dark tá cara Que é uma coisa que é no caso bem diferente né, porque a maioria das vezes a Dark é mais usada pra suporte Mas eu vou estar fazendo esse combo aqui com ela e provavelmente daqui uns tempinho tá ligado Eu vou estar botando ponta em espada novamente, trazendo vídeo aí mano quase todos os dias pra vocês tá cara Então basicamente aí com a média de dois em dois dias, um em um dia Ou às vezes até mesmo todos os dias né, tem vídeo aí mano, então cara Vamos lá mano, dá um likezinho tá, já vai estar ajudando bastante Se não puder de boa tá cara, mas se puder também muito obrigado mesmo Tô trazendo combos aqui pra estar ajudando vocês Não sei se puder retribuir essa ajuda com um comentário, um like, alguma inscrição Já vai estar ajudando bastante tá cara E se você estiver interessado aqui nos combos, quiser aprender a ser um bom Bolt Hunter Só se tá ativando o sininho aí que já vai estar chegando a educação pra vocês dos vídeos Onde eu vou estar ajudando vocês a estar conseguindo muito Bolt facilmente tá, com vários combos diferentes Então chega em relação cara, vamos lá pro vídeo, essa parte é chata mas acaba sendo essencial Então vamos lá O combo é basicamente o seguinte cara ó Você vai estar, cara eu recomendo você estar usando o ciborgue tá Porque esse combo aqui é um combo que ele não é muito forte em questão de dano Porquanto que a Dark não é a fruta que dá muito dano tá Por isso que ela é muito usada mais pra suporte mesmo Mas se você quiser usar esse combo Se você usar o ciborgue vai acabar sendo bom tá Porque vai estar ajudando muito na questão do dano Aqui você vai estar também utilizando o death step e o spec trident com os dois ataques tá velho Você tá fazendo o seguinte mano, você vai estar puxando aqui tá Com o X, essa escuridão abissal Esse X aqui da Dark Nesse momento em que você puxa com o X Você já deve estar ativando o ciborgue tá Depois disso você vai estar utilizando o Z e o X do spec trident Você vai estar indo, vai estar puxando ele de novo Vai utilizar o C, aquele buraco sem fim E vai finalizar com o C, Z e X do death step Então vamos lá cara, ó Fez isso aqui ó Toma Jogou aqui Utilizou esse Aí já vem aqui com o C O Z e o X Beleza 21 mil de dano Vai ficar aqui alguns soquinhos Já consegui levar ele de boa né Então cara, esse combo é realmente muito bom Lembrando que tipo aqui no NPC mano Ele não vai estar dando hit kill A não ser que você use as chamas Mas duas coisas que eu quero esclarecer pra vocês Primeiramente que no player normal tá Se for testar em Norris PVP Vai dar hit kill de boa tá cara A não ser A não ser Que o cara esteja com algum item Acessório, alguma coisa que ajude ele nessa questão Como por exemplo Algum acessório que dê defesa Ou Se ele for shark né Claramente Ou se ele tiver Sei lá De Pilot helmet Que é Capacete de piloto lá Porque esse Por que? Porque esse capacete cara Ele ajuda na recuperação tá mano Então Ele recupera mais rápido a vida do cara Assim como o Lay por exemplo Então cara Se de alguma forma O cara pode acabar sobrevivendo E é por isso mesmo que eu quero que vocês usem esse borde mano Pra garantir que vocês consigam finalizar E Tem o porém Eu fiz o combo aqui cara E não deu hit kill no NPC Mas como eu falei Da gente que vem em player Mas lembrando Que eu não usei as chamas tá Esse filme aqui do Death Step E agora vamos ver Quantos danos que vai dar Na primeira deu 21 mil né Vamos ver quanto vai dar agora ó Beleza Utilizou esse aqui ó Aí ela tá jogando aqui o Z Demorou um pouquinho Porque eu errei o ataque Mas tudo bem Tudo bem Aí eu vou jogar aqui o C Aí vem aqui com o C do Death Step O Z e o X Beleza ó Nem segura ali pra tá mostrando pra vocês E deu 20 mil também No caso esclarecendo né Que eu não segurei o C do Death Step Tá Eu só utilizei mesmo É um clique Eu só fiz clicar assim Aí ele só fez Começar o ataque Jogou aquele chutezão Beleza Pra não mostrar pra vocês Como o dano fica bem maior Lembra galera Uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês Que eu tinha esquecido de falar É que Gara Quanto de dano Meu combo tem que dar Nesse NPC Pra poder ser hit kill no player Galera É 22 mil Tá Esse combo precisa dar 22 mil No player Pra dar hit kill no NPC Porém Se você por exemplo Supondo que Assim como esse meu O combo deu 21 mil Tá ligado Não deu 22 mil No NPC Mas se você tiver com um buff De dano Por questão de Bout Já vai tá completando As 22 mil Se você tiver com Um acessório Que buffa o dano Da sua Fruta Vai tá dando 22 mil Então cara Vai depender muito Do seu acessório Do seu balde Tá Então na hora Do Se eu tá derrotando NPC Talvez não dê aquele dano Que você espera Mas no player Cara Vai depender muito Tá velho Porque tem várias coisas Que influenciam no seu dano Se por acaso Eu não usar acessório O dano vai ser bem menor Eu tô utilizando um acessório Cara Acho que esse daqui Ou esse Essas duas capas Elas ajudam no dano Eu vou tá utilizando elas Vamos ver que vai dar Bem aqui Pra você estar vendo Utilizar aqui As chamas Beleza Cara Deixa eu puxar ele um pouco Mais pra cá Pra ficar melhor de mostrar Tô com um problema Enorme Pra tá seguro Nesse ataque Eu tô com um dedo Muito Sei lá Galera Tô soltando o botão Sem querer Falta de costume Vamos lá Beleza Toma C Aqui Seguro C Agora do Deathstep O Z E o X Beleza 25 mil De dano Tá maluco Isso aqui é um dano Absurdo Cara E é isso Galera Inclusive Queria até esclarecendo Pra vocês Mais uma coisa Falei muito esclarecendo Nesse vídeo Mas tudo bem Vamos esclarecer Aqui Que cara Se vocês por acaso Tiverem incomodado Com a minha gameplay De Dark Mano Acostuma Porque eu sou horrível De Dark Inclusive Mano É uma coisa Que eu recomendo Se vocês não tá fazendo É utilizando Dark No mobile Tá velho Não que Ah A gente tem Desvantagem Ah A gente tem Frutas que a gente Não pode usar Só porque é mobile Não Não tô falando isso Se você por acaso Quiser usar Mano De boa Tá ligado Usa E até Se cansar Só que eu digo Eu só tô recomendando Vocês não usar Dark Prefiro muito mais a Ice Por quê? Porque a Dark Cara Ela é mais pra PC Porque é uma coisa De muita velocidade Tá mano Tipo Você tá acertando No meio do PVP Esse ataque aqui Cara É um bagulho Um pouco complicado Porém Como eu tô falando É só uma recomendação Se eu por acaso Se for bom em PVP Tiver uma boa velocidade Uma boa movimentação Quiser usar Cara Muito de boa Tá velho Então Fica de cada um aí Tá ligado Não tô dizendo Pra ninguém Deixar de usar nada Vamos lá Fazendo aqui o combo Novamente É um combo muito fácil Tá cara Pra falar a verdade Se você tá pegando aqui Puxou com X Usou aqui os ataques Do Spike Tray De básico né Z e X Seguidos Não tem nem pra onde correr Toma aqui E toma Beleza Ritical de boa Tá Se dar Ritical no player Vai dar Ritical Aliás Desde que no NPC Dar Ritical no player Também de bolsa 22 mil De 22 mil De dano nesse NPC Aqui cara Quer dizer que no player Já vai dar Ritical de bolsa E aí vocês tão vendo Que dá né Então tipo Muito boa mesmo Muito bom mesmo Esse combo E cara É um combo que Sem mistério nenhum Tá ligado Você vai tá puxando aqui Com X Vai jogar aqui o Z E o X Do Spike Tray Quando ele chegar Perdi o C Seguro C E depois Vai aquele combo Como de sempre Com o DFT Que é o C E o X Acabou Tu ligado É só isso E depois que eu vou fazer aqui Mais uma vez Cara Vou fazer aqui Mais uma vez E depois eu vou estar explicando Por que do Spike Tray A gente tá Vamos lá Puxou aqui Beleza Beleza Nossa Demorei ali Mas tudo bem Beleza Ai cara Segura o ataque Errado Tá bom Deixa pra lá A gente já viu várias vezes Como tem Porque De novo né Vamos lá Tá explicando Por que do Spike Tray De cara Bom Você tá ligado Que tipo Esse Essa troca de ataque Aqui Essa nem na troca Essa sequência de ataque Aqui mano Do X Até o C Vai exigir Muita velocidade Tá cara Vai exigir Muita velocidade Por que Porque no milissegundo Cara Nos poucos milissegundos Que você vai precisar Pra ir de um ataque Pro outro Tá Desse daqui Quando você soltar ele Pra ir pro C Dá tempo do cara fugir Tá cara Eu digo por experiência própria Tanto testando o combo Quanto levando esse combo Cara Eu consigo fugir de boa Nesse ataque aqui E Também quando eu fui fazer Esse combo em PVP Os caras conseguiram fugir Tá mano Quando eu vou fazer isso aqui Tá bem aqui Aí quando eu vou trocar Esse ataque aqui Pro outro Mano Você tem que ser muito rápido Cara Você tem que ser muito rápido Porque senão os caras Vão fugir muito fácil Nesses ataques Então é por isso Que o outro Você vai estar utilizando Aqui ó Você segura aqui Com o seu dedo aqui E no outro Você vai trocando Rapidão aqui mano Porque pra quem Utiliza o Spectre Tá ligado que A range dele É bem bugada Tá cara Não é obrigado Eu mirar assim Tá ligado Se eu mirar aqui Por exemplo Toma Beleza Você vê ali Se eu mirar do lado Cara Ele vai pegar Assim como se por exemplo Eu mirar ali ó Ali Vai pegar nele Tá ligado Vocês viram ali Você pode até voltar O vídeo da replay Que eu não mirei assim O X exatamente nele Tipo assim Tá ligado Tipo se eu mirar aqui ó É Aí É Aqui também foi Exagerei também né Também não vai ser Tão bugado assim Que seria muito roubado Realmente exagerei aqui Foi mal Mas beleza Deu pra entender né cara É mano Resumindo Façam isso Se vocês não for fazer isso Cara Você vai ter que ser Um bem mais rápido Do que o normal Então Eu só recomendo Você está utilizando Esse Spectre Mas se você não quiser usar Não use Porém Vai Você vai ver que Não vai dar muito bom não tá Mas vamos lá Fazer com mais ou menos Pra estar finalizando Aqui o vídeo né Z X C aqui Pra estar estudando o cara Vem aqui com o C Nem ative as chamos E X Beleza Deu o TQ de boas Lembra que dessa Eu nem ative as chamos Tá ó Mas como eu falei Se você segurar ali Os ataques Tudo certinho Tá ligado ó Segurou o X Jogou o Spectre Segurou o C Passou pro Death Step Segurou o C Do Death Step Também Ele tinha que até Finalizar Aí depois você vai Joga daqui Daqui Não vai ter problema nenhum Mas naquelas horas Naquelas horas Naquela hora Cara Eu só cliquei No C aqui Só pra estar mostrando Pra vocês Que o dano com as chamas Fica bem alto Mesmo se você só Só clicar Tá ligado Mesmo se você nem segurar O dano vai ser bem alto No caso eu fiz só isso aqui Cara ó Eu cheguei aqui Só cliquei assim Tá ligado Eu só cliquei E dei um danozinho Bem baixinho Só pra estar mostrando pra vocês Que vai mesmo assim Vai dar muito dano Mas se você segurar Todos Vai dar a gente Muito de boa mesmo Inclusive Desculpa o barulho de funta Mas é porque Minha casa foi bem perto da rua E aí acaba passando Muita moto e carro Acho que nem dá pra ouvir direito Mas tudo bem E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem o like Acesse no canal Muito obrigado Todos gostam De meus vídeos Falou Fui Tchau Tchau Tchau